Eu vou tentar avaliar um lado zero da matriatura para quem tem que organizar a minha casa. ...municipal. São dois fundamentais. Aqui tem verbo estadual e tem verbo municipal. A prerrogativa nossa é fiscalizar qualquer unidade pública do estado do Rio de Janeiro, eu como deputado, e ele no município como vereador. Entendeu? A lei nos garante, nos faculta. Vocês já devem ter visto que eu já tive problema, tentaram barrar minha entrada no Hospital de São Gonçalo, lá lá, aí tive que chamar a viatura 190 para poder adentrar. Isso aqui eu estou vendo aqui justamente para fiscalizar e cobrar das autoridades competentes que são mais de 23 milhões de reais e não pode ser desperdiçado dessa forma para ser desperdiçado. Então, eu na qualidade de deputado, ele na qualidade de vereador, estamos exercendo a nossa função que vai atender até você, a sua família e a redondeza aqui, né, os moradores? Mas, é, seria uma ordem lá da direção da Moderna do Rio de Janeiro, infelizmente. Alguém tem que me avisar, Luciano, vai. Então, eu vou fazer o seguinte, seu nome é? Luciano, eu não preciso de ordem, eu não preciso de liberação. Então, estou falando para mim. Não, nem você, porque eu sou parlamentar, eu posso amertar com a unidade pública do estado do Rio de Janeiro. Tá? Eu vou tentar, vou ligar 190, vou chamar a viatura para vir aqui e autorizar a minha entrada. Aí, entendeu? De qualquer maneira, para eles lá, não, cara, ele precisou entrar, mas ele, ele também, não foram lá para onde teve como ele estar. Quem está falando aqui é o deputado Filipe Poubel, é, eu estou aqui acompanhando do meu irmão, o vereador Poubel, na cidade de São Gonçalo, e nós viemos fiscalizar uma unidade, né, que tem verba estadual e municipal, que é o prerrogativo nosso, parlamentar, e nós estamos tendo a nossa entrada proibida. Eu queria solicitar uma viatura para que faça valer a nossa prerrogativa enquanto parlamentar aqui no estado e no município. Nós estamos aqui, e eu e meu irmão, o vereador Poubel, aguardando a chegada da viatura para fazer valer a nossa prerrogativa de parlamentar, e acabamos de ouvir tiros aqui, próximo, como eu disse, né, aqui ao lado aqui, de tráfico de drogas. Como eu falei, a gente está exposto, né, aqui por falta de orientação a pessoa que está vigiando a obra do hospital que está parada. Então, a gente está correndo risco de vida, mas não vamos sair daqui enquanto fiscalizar e mostrar para a população como o dinheiro é mal empregado na saúde, não só da nossa cidade, como no estado todo. Essa aula, ano passado, teve um repasso assinado para o ex-secretário de saúde, o dia de maçãs, o secretário que foi denunciado pelo meu irmão deputado no início do Covid, aquele mesmo secretário que desviou milhões da saúde no estado, assinou esse convênio com o ex-prefeito da nossa cidade, José Luiz Hernandes. E agora eu pergunto para vocês, cadê o dinheiro que era para ser empregado aqui nessa unidade? Vem com a gente, a gente vai mostrar para vocês o que acontece aqui dentro e quantos anos essa obra está parada? Essa obra está parada, deputado, há nove anos. Há nove anos. São 23 milhões investindo aqui. Eu estou aqui, nós estamos aqui com algumas informações e já é uma reclamação permanente, recidente da população, principalmente dos moradores dessa região. Como relatou aqui, o ex-secretário de saúde, Edmar Santos, o que eu denunciei, aquele ladrão que roubou o estado do Rio de Janeiro junto com o ex-governador Whitson, assinou uma liberação de 18 milhões junto com o ex-prefeito Zé Luiz Nancy, um convênio entre o município e o estado. Só que esse dinheiro ninguém sabe, ninguém viu, e a obra permanece parada. Esse mesmo ex-secretário foi o que contratou a empresa Iabas, essa do contrato de um bilhão de reais, que era para montagem e manutenção dos hospitais de campanha que não saíram do papel. Nós estamos aqui para fiscalizar, cobrar e denunciar e, óbvio, auxiliar a atual gestão, que tem menos de um mês, a tentar tirar isso do papel, porque a população não pode sofrer por briga política, por picuinha política, e não tem o atendimento. Até por quê, vereador? Nós teríamos aqui 21 especialidades. E o mais absurdo disso, deputado, é que você gasta o 23 milhões e nenhum paciente foi atendido nessa unidade. Isso é um absurdo. E pessoas morrendo aí mediante a doença, o Covid, com um ano muito complicado, e estamos no ano de 2021 e continua com o mesmo problema. Mas vamos ver só mais essa magnitude atual. E você vai ver a realidade. Pelas informações que nós temos, inicialmente foram 5 milhões, agora mais 18 vindo desse convênio assinado entre o ex-secretário bandido, Edmar Santos, que roubou dinheiro junto com o ex-governador Whitson, e o ex-prefeito, ex-prefeito, José Luiz Nance. A população não pode ficar a mercer dessa zona. Estou aqui acompanhando aqui do meu irmão, o vereador Paul Bel, e nós estamos fiscalizando e vamos cobrar às autoridades competentes que medidas cabíveis sejam tomadas e para a população realmente ter um atendimento decente e digno. A população não pode padecer e não ter o direito de ter um atendimento decente no nosso município, no município de São Gonçalo. E salientar e lembrar que começou em 2011, já se passou por três governos e ninguém fez a obra. É, bem lembrado. Governo de Zé Luiz Nance, Começou no governo Alvarez. 2011, Neu Tomulim. Agora Zé Luiz Nance, dois governos. Começou na Aparecida. Aparecida, isso. 2011 começou na ex-prefeita Aparecida Panicé, passando pelo ex-prefeito Neu Tomulim, que também foi preso por corrupção. Chegou o ex-prefeito Zé Luiz Nance, assinando o governo Alvarez, absurdo de 18 milhões e não retomou a obra. E vamos pedir ajuda aí ao lado do meu irmão deputado, que vai cobrar lá o atual governador, Carlos Castro, que retome essas obras com urgência. Aqui, vocês devem estar achando que nós estamos voltando, né, para onde nós entramos. Não, nós estamos aqui no outro lado do hospital, ok, do outro lado da policlínica, que era para ser policlínica, mas estamos voltando, né, velho? Isso aqui é outro corredor. Você não tem a noção da imensidão dessa obra. Aqui, mostra aqui. Ó, tudo largado. Todo mundo diz que está ocorrendo do lugar da vez que passa o tempo, vai passando o tempo, fica mais cara essa obra. Estou impressionado com a magnitude dessa obra. Uma obra gigantesca, né? É impressionado como é que o dinheiro público, né, jogaram fora. Agora, a obra entrega as interpéries, se deteriorando, né, desde 2011 parado, mas é uma obra gigantesca, vocês não têm noção. Só um dano aqui, ó, para vocês terem noção, né, do tamanho dessa obra, que poderia estar atendendo a população permanentemente, e agora, apoiando no Covid. Até porque, ó, ó, vereador, nós teríamos aqui 21 especialidades, dentre elas, oftalmologia, cardiologista, né, rematologista, pediatria, 21 especialidades que nós estamos deixando de ter aqui, no Vila 3, em São Gonçalo, por conta de gestores, ou melhor, de péssimos gestores que passaram por São Gonçalo e pelo governo do Estado. A população não pode padecer dessa forma. Ok, no final, quem está pagando a conta somos nós, né, que mora em São Gonçalo, a população, que não aguenta mais isso. E hoje, deputado, é, você tem um vereador na cidade que vai te chamar sempre para fazer essas fiscalizações, essas cobranças, porque é muito triste a gente ver o dinheiro público, o erário, sendo roubado por esses gestores que nada fizeram além de roubar o nosso dinheiro. É, eu fico feliz por poder contar com você. Eu sabia que não seria diferente, que ele ia ser, né, o meu braço direito no município de São Gonçalo. Nós tivemos a mesma criação e tenho certeza que ele se espera no que nós venhamos fazendo no nosso mandato, que é fiscalizar, cobrar e denunciar, que não seria diferente. Parabéns pelo trabalho. Parabéns não, estamos fazendo mais do que a sua obrigação, você foi eleito para isso. E espero que vereadores de outros municípios, né, do estado do Rio de Janeiro, né, se coloquem à disposição para eu estar juntos fiscalizando, para que nós possamos denunciar, cobrar, fiscalizar, fazer com que o dinheiro retorne para a população, né, paga por imposto por um serviço bem prestado. O que nós queremos é isso, a população tem o seu dinheiro de volta com o serviço bem prestado, tanto pelo órgão estadual, municipal ou federal. Agora, os poderes andam juntos, né, eu sou deputado estadual, legislativo estadual, ele é vereador em São Gonçalo, legislativo e municipal, e estamos juntos aqui fiscalizando para defender a população de bem, que ela tem um serviço realmente de qualidade na sua cidade, no seu estado. Essa aqui é uma das salas que nós abandonamos, uma das, são várias desse tamanho, várias, e vocês podem ver abandonado. Quantas vidas poderiam ter sido salvas aqui nesta unidade? Olha o tamanho disso aqui, que poderia ser um leite de UTI, nesse momento frágil, dia de covid, se o estado do TK funcionou a todo vapor. Infelizmente, a corrupção matou mais do que o covid. Aqui está a prova. Ó, vocês têm ido a sol? Nós estamos em outra parte do segundo andar, e esse é o estado que se encontra, porque era para ser a polioquímica, que liga, através do corredor, do outro lado. Nós estamos deixando de ter aqui, na proposta inicial de 2011, mais de 20 especialidades, mais de 20 especialidades, que poderiam estar aqui hoje salvando vidas. Poderiam estar sendo usadas no combate ao covid. Mas, infelizmente, mais infelizmente, o que a gente encontra é uma obra inacabada de mais de 23 milhões de reais, e que a população sofre com essa sacanagem cometida pelo ex-governador pelo ex-prefeito Zé Luiz Nance, ex-prefeito Milton Moulin, ex-prefeito Aparecida, e a gente... de Maçante... Não, o ex-presidente de Maçante, foi o nivô dessa ladroagem de Maçante, para quem não sabe, foi o secretário estadual de saúde que eu denunciei por roubo. Por roubo. Ele que era o responsável pelos hospitais de campanha no estado do Rio de Janeiro, inclusive, o hospital de campanha do Mauá de São Laçante, que, ó, não era nem vereador, estava me acompanhando. E hoje estamos aqui, o vereador Paul Bel, o deputado Paul Bel, fiscalizando o que é ser uma população de bem. Nós estamos aqui exercendo, não é mais porque é a nossa obrigação, fiscalizando, cobrando e denunciando. E hoje aqui na cidade vocês podem contar o nosso trabalho, a gente vai fiscalizar diuturnamente sem ter um pingo de cansaço para ajudar a população vossalhense. Eu estou aqui, ao lado do meu líder político, meu parceiro, meu irmão, o deputado estadual Felipe Paul Bel, o cara que fez mais denúncias no ano passado naquela situação horrorosa de corrupção do Covid e está aqui me acompanhando. Fiz o convite e isso é o que a população espera de políticos que fiscalizem e façam a valer o dinheiro público. É triste, é de partir o coração se deparar com o que era para estar salvando vidas hoje, se deteriorando, se acabando. São mais de 23 milhões, 25 milhões aqui, empenhados, que não saíram do papel, que não saíram da obra, que não atendem a população. Eu apresentei um projeto de lei que visa proibir o governo do Estado a iniciar qualquer obra enquanto tiver a obra do mesmo segmento parada. Por exemplo, já que nós temos aqui essa policlínica parada, que é da área da saúde, que não inicia outra obra enquanto não terminar essa. É obras eleitoreiras para enganar o povo. Por isso, apresentei isso e espero que os meus pares, os deputados me ajudem a aprovar. Nós temos que zelar pelo dinheiro público, pelo erário. Nós temos que zelar o dinheiro público. Não pode ser jogado pelo ralo como vem sendo jogado. E eu tenho certeza que ele fará o mesmo aqui em São Gonçalo. Esse mesmo projeto maravilhoso, a gente vai apresentar também na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, que os aparelhos do mesmo segmento que estejam parados, a obra não dê continuidade, a gente não vai fazer outro hospital, seja ele na saúde ou na educação, enquanto não terminar o que já começou. Então, gente, pode contar com a gente esse projeto que vai passar no Estado, irmão. Eu vou apresentar ele na Câmara de Vereadores, eu sei que a maioria dos vereadores também vai votar a favor desse projeto, que é a população goçalense que está pagando essa conta. Entendo? De pessoas que passaram no poder só para lesar o erário, isso é muito complicado. E cabe salientar que nós estamos em janeiro, recesso parlamentar, tanto no Estado, tanto no município, mas nós estamos aqui trabalhando. Nós fomos eleitos para isso. Nós somos pessoas públicas 24 horas por dia. Estamos no recesso para efeito legal, mas estamos aqui fiscalizando o que é ser a população de bem. Reunimos todos os elementos necessários. O próximo passo agora é usar todos os dispositivos do meu gabinete, deputado estadual e do meu irmão, vereador em São Gonçalo. Na certeza de um compromisso do capitão Nelson, prefeito, recém-eleito em São Gonçalo e do governador Cláudio Castro, nós vamos unir forças e conseguir a abertura dessa policlínica no Vila 3 e dar dignidade à população gonsalense. Podem contar com a gente sempre. É isso que eu sempre falo. O deputado Pobel, o virador Pobel, estamos à disposição da população gonsalense. O gonsalense não aguenta mais sofrer. Esses descalços aqui, não só esses, como os outros, que acontecem por décadas na nossa cidade por causa de péssimas gestões que passaram pela nossa cidade. Um grande abraço e fique com Deus.